Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria poder estar entrando em contato com todos os senhores neste dia maravilhoso para estudarmos um pouco mais sobre a educação da vida preconizada pela filosofia de vida da Seichon Noye. Então, para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, por favor, o faça. E também não se esqueçam de dar o seu likezinho aí para nós, por favor. Isso nos ajuda a estudar cada vez mais para poder melhorar e difundir a verdade homem filho de Deus para todas as pessoas. Eu tenho aqui um roteirinho e nós vamos hoje estar falando, o tema de hoje é tudo e todos se auxiliam mutuamente. Nós vamos utilizar o livro de autoria do sagrado mestre Seichon Taniguchi, Viver com Alegria. E este livro aqui, Viver com Alegria, você pode estar adquirindo ele através da livraria virtual da Seichon Noye. Você pode agora também, de repente, entrar também em contato com a sua regional, que deve estar devagarinho, mas já está retornando às atividades presenciais. Aí você pode adquirir este livro também na regional e numa associação local aí próxima da sua casa, ok? E o livro, Viver com Alegria, de autoria do professor Seichon Taniguchi, ele é algo assim maravilhoso, porque aqui o conteúdo, na verdade, de todo esse tema desta aula, ele vai falar sobre a sugestão que eles estão me dando aqui, falar sobre o lar como microcosmo da sociedade, a responsabilidade de cada pessoa, a unidade na diversidade, qual a relação entre as atitudes individuais, o amor à pátria, todos são filhos de Deus, ok? E se você tiver alguma pergunta que deseje fazer sobre o tema, você pode estar aí enviando a sua pergunta pelo e-mail, né? Pergunte ao proletor, arroba sni.org.br Pergunte ao proletor, arroba sni.org.br Que aí a gente, assim que chega a pergunta, se eu não responder outros amigos nossos, proletores da sede internacional, aspirantes da sede internacional, ou um outro proletor que esteja indicado para isso, ele vai responder com maior alegria, com maior felicidade, pelo fato de poder estar, através dessas perguntas, né? Esclarecendo as nossas dúvidas, aumentando o nosso conhecimento, ok? Muito obrigado a todos, não esqueçam do seu like, por favor. E vamos começar o nosso estudo, então? Então, a partir da página 233, o sagrado mestre Seito Taniguchi, ele começa o tema dizendo sobre a mente verdadeira e a mente fenomênica. E aí a gente vai falar da extensão dessa mente, no sentido de a expansão da nossa consciência, que nos vai levar a esta macro consciência de aqui e agora eu sou filho de Deus. Mas para isso a gente vai começar a estudar o seguinte. Aí olha que interessante o que diz o professor. Como eu tenho dito frequentemente, o ser humano não é corpo carnal, e sim a alma que é a dona, a proprietária do corpo. Mas daí é uma coisa muito, eu acho que é algo assim tão profundamente sutil do professor Seito Taniguchi, que ele diz Mas como existem pessoas que dizem que não se pode saber se a alma existe, posso substituir essa denominação pela palavra mente. Creio que ninguém vai dizer, não sei se a mente existe ou não. Sabemos que a mente existe, mas também ninguém a viu nem a tocou. Olha que interessante. Nós sabemos que a mente existe. Hoje em dia existem vários estudos que falam sobre o poder da mente, sobre a capacidade que essa mente tem de armazenar as coisas, as recordações, etc. E aí quando se fala mente, ninguém duvida que a mente existe. Ah, a mente existe. Mas também como a alma, ou como o espírito, nós não podemos tocar na mente. Não é verdade? Mas ele diz assim, Sabemos que a mente existe, mas ninguém a viu nem a tocou. O que se pode constatar, tocando o corpo, são os sinais vitais, como o batimento cardíaco, a pulsação, mas a mente não é batimento cardíaco, não é pulsação nem pressão arterial. Não é verdade? Aí ele continua, antes de mais nada, convém esclarecer que existe a mente verdadeira e a mente fenomênica. Na Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, a Sutra Sagrada é este livro, este livreto, esta aqui, por exemplo, chamada Sutras Sagradas, ela contém aqui quatro Sutras Sagradas, a Sutra renovou aos apóstolos da missão sagrada, a Sutra Chuva de Nectar da Verdade, a Sutra Palavras do Anjo, e a Sutra Sagrada contínua Chuva de Nectar da Verdade. Ele diz assim, olha que interessante, então, na Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, existem trechos em que a palavra mente, quando significa mente verdadeira, está escrita com a inicial em letra maiúscula, para diferenciá-la da mente fenomênica, que é apenas sombra da primeira e que é ligada às exigências físicas. Muitas pessoas confundem a mente fenomênica com a mente verdadeira, em outras palavras, não distinguem a mente verdadeira da mente fenomênica, sujeita à ilusão. Ou seja, nós estamos sujeitos a viver nesta vida terrena, seguindo geralmente os impulsos, enquanto a gente não conhece o ensinamento como o da Saint-Juné, somente os impulsos do físico, da perpetuação da espécie, olha, me falta dinheiro, não tenho trabalho, qual a opção que eu tenho? me preparar, esforçar, criar alguma coisa para proporcionar para o outro, para que entre o dinheiro ou roubar do outro. Esta é a mente do pequeno eu, do falso eu, a mente da ilusão. Já a mente da imagem verdadeira é aquela mente que vai te orientar, mesmo que fenomenicamente apareça diante de você uma situação nada agradável, esta mente da imagem verdadeira vai conduzir a sua vida, conduzir as suas ações no sentido sempre de proporcionar felicidade para o outro e nós temos a certeza de que essa felicidade que eu proporciono para o outro, ela naturalmente vai voltar para mim. Não é verdade? Então, aí ele diz, como exemplos de manifestação da mente em ilusão, podemos citar atos deploráveis, como ficar irado e dar um soco em alguém ou surripiar mercadorias numa loja. E é uma coisa da mente fenomênica. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e a gente fica realmente bastante triste porque uma senhora que tem filhos e no processo da pandemia a situação em casa ficou bastante sem poder fazer nada, o dinheiro faltou, tem os filhos para criar e essa senhora então ela entrou num mercado ou num armazém aí próximo da sua casa e foi lá e roubou alguns pacotinhos de macarrão instantâneo que custa sei lá três reais, dois e noventa e ela roubou acho que dois ou três pacotinhos com o desejo de levar para a sua casa para dar para os seus filhos. e na verdade alguém viu chamaram a polícia e ela foi detida, ela foi presa na verdade. Mas enfim, a justiça foi feita, ela saiu e está tudo ok. Mas olha só que interessante, ela foi entrevistada depois e na entrevista ela diz assim que ela ia voltar para casa e a primeira coisa que ela ia fazer era pedir perdão para a mãe. Ela disse minha mãe ela não me criou para isso. Mas eu estava no desespero porque quando você não tem essa expansão da consciência e no desespero da fome no desespero da fome porque como mãe as mães elas passam fome para dar de comida para os seus filhos. Essa é a força da mãe. E ela então não tinha uma expansão da consciência ou não veio uma sabedoria para chegar de repente a pensar eu vou lá falar com o cara do armazém que é aqui da vila vou dizer olha senhor o senhor sabe a minha situação tenho três, quatro filhos em casa se eu podia por favor me vender cinco pacotinhos de miojo e assim que eu puder eu venho e te pago. Compreende? Existe uma diferença de ação. Mas no momento em que a gente fica no desespero a gente se fecha numa numa jaula de ilusão segundo o sagrado mestre Massaharu Taniguchi cita isso na verdade da vida volume 1 a gente entra nessa jaula de ilusão e a gente não vê saída. ai meu Deus e se eu falar pro outro eu preciso da sua ajuda eu preciso que você me doe 3 real pra comprar 2 miojos pros meus filhos as vezes a pessoa não tem essa ideia e ai no desespero de não deixar seu filho passar fome ela entra e acaba cometendo este delito né ai então o professor diz podemos dizer que a mente é ilusão é a mente que se deixa dominar pelos desejos e ambições do eu fenomênico quando alguém age de maneira indevida deixando-se dominar pela mente a ilusão uma voz interior lhe diz que fez a coisa errada tanto que quando ela saiu da prisão a primeira coisa que ela disse eu quero pedir perdão pra minha mãe e quero chegar em casa abraçar meus filhos e pedir perdão pros meus filhos também porque ela viu que estava errada é a voz da mente verdadeira que repreende a pessoa por ter agido mal mesmo nos piores pecadores e criminosos existe a mente verdadeira que acusa a mente em ilusão por isso embora eles façam o possível para encobrir os maus atos que praticaram acabam punindo a si próprios devido ao desejo de autopunição latente no subconsciente então eles adoecem sofrem fracassos ou acabam sendo presos e punidos e em alguns casos sofrem acidentes e morrem pode-se dizer que acabam provocando a própria morte se o eu verdadeiro do ser humano fosse o corpo carnal ninguém pensaria em danificá-lo e arruiná-lo pois saberia que desaparecendo o corpo ele próprio deixaria de existir seria o nada o zero e seria impossível imaginar a si próprio como um zero é óbvio que um zero não poderia ter pensamentos como ah todos os problemas acabaram ou finalmente me sinto aliviado então o professor ele quer dizer o seguinte que quando então você foca a sua mente a sua vida a razão de sua existência somente nesse ser limitado que está aqui expressado em forma de corpo físico e pensa que isto sou eu então as vezes quando você se depara no meio de uma situação fenomênica que se está vivendo em casa que falta dinheiro tem desarmonia existe doença o desespero o desespero toma conta da pessoa e ela pede esse vínculo com Deus porque ao invés de voltar a mente para ouvir voltar a sua mente a mente do pequeno eu para ouvir a mente do eu verdadeiro através da prática da meditação ela se deixa levar por este sentimento manifestado aqui e muitas vezes ele diz acaba perdendo os valores espirituais os valores morais da vida do homem ok aí ele diz assim que o anseio de conhecer tudo que o eu verdadeiro do ser humano não é esse corpo carnal compreendendo isso conscientizamos-nos de que é errado discriminar as pessoas por causa da cor branca preta parda ou amarela e procuramos não cometer esse erro ninguém discrimina as pessoas por causa da cor da roupa ou do tipo do tecido que ela é feita pois todos sabem que fazer tal discriminação é uma conduta estranha anormal como já disse várias vezes o corpo carnal é uma vestimenta e não é o eu verdadeiro do ser humano por isso quem age norteado pela mente verdadeira não se prende a aparência dos outros e não discrimina os estrangeiros o corpo carnal é fadado a morrer mas a mente verdadeira é imortal e eterna religião correta é aquela que reverencia a mente verdadeira a vida eterna atribuindo-lhe designações tais como filho de Deus ou ser búdico este é um ponto muito importante algumas pessoas dizem que não tem religião e outras pensam em abraçar uma religião somente quando ficarem velhas mas quanto mais cedo conhecer a verdade melhor creio que ninguém diz que pretende aprender a fazer cálculos somente quando ficar velho desde cedo a criança quer conhecer a verdade a respeito de tudo é natural que seja assim porque a natureza verdadeira do ser humano é de filho de Deus dotado de sabedoria amor e capacidade infinitos aqui depois o professor vai citar um caso aqui mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui para para a gente poder compreender melhor a mente verdadeira precisa expressar a sabedoria e o amor aliás esse é o seu desejo expressar a sabedoria e o amor aí ele diz e isso na criança manifesta-se como a vontade de conhecer tudo e por essa razão ela faz perguntas o tempo todo aonde foi mamãe quando é que o papai volta etc a criança busca o conhecimento da verdade e também o amor dos pais assim ela vai se desenvolvendo e passa a sentir alegria e manifestar a sabedoria o amor e a capacidade então a pessoa busca amizades e sente-se feliz em expressar o afeto que sente por muitos amigos é natural que em seguida passe a buscar o amor a humanidade e procurar manifestá-la de alguma forma concomitantemente o amor a terra natal e a pátria faz com que a pessoa procure aprofundar o conhecimento acerca da cultura local e nacional além disso ela passa a amar os animais as plantas as flores e é impossível que uma pessoa que ama plantas e flores não seja capaz de amar outras pessoas inclusive estrangeiros o desejo da mente verdadeira é que todas as pessoas do mundo vivem em harmonia amando e compreendendo umas as outras mas no aspecto fenomênico às vezes ocorrem atritos ou conflitos quando os hábitos dos estrangeiros diferem muito dos costumes do povo local aqui é uma situação muito atual este livro aqui o original dele deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês terem uma ideia ele foi editado aqui pela Seiiti Onoye em 2007 ok em 2007 ele foi editado pela Seiiti Onoye do Brasil então o professor Seiiti Taniguchi ele está falando algo aqui sobre essa questão ele está falando na verdade de amor ok se a gente for fazer uma análise a gente vê que ele está falando do amor do reconhecimento de que eu não sou corpo carnal sim sou um ser espiritual ele está falando do amor que se manifesta através do desejo de você saber de tudo e a criança pergunta onde está o papai cadê a mamãe do que isso é feito etc e tal e esse amor vai se expandindo e aí você sai do seu convívio a gente nasce ali naquele convívio dentro de casa e começa a viver o tipo de amor egocêntrico a gente vive um amor egocêntrico porque tudo que está dentro de casa está a meu dispor é a minha maneira aí a gente chora porque a gente quer alguma coisa a mãe vai lá e traz o pai faz carinho e tudo começa a viver é um amor egocêntrico e a gente só começa a sociabilizar quando a gente começa a romper os muros de casa a gente vai ter o contato na escolinha a gente começa a descobrir como é gostoso a gente saber que tem um amiguinho que chama José que chama Helena que chama Maria e aí cada um deles tem uma maneira de ser a Maria gosta da cor verde a Helena gosta de azul eu já gosto da cor branca e aí você começa através deste entre aspas curiosidade começa a aumentar aumentar os seus conhecimentos e essa curiosidade é que o professor diz então que é esse desejo de expressar o conteúdo infinito que existe dentro de você e esse conteúdo infinito é a imagem verdadeira da vida e aí a gente começa então nessa relação de amizade começa a aprender a doar começa a aprender a receber e aí a gente começa a fazer então começa a perceber que a relação humana tem como ponto fundamental a conscientização de que eu e o outro somos um e essa conscientização de que eu e o outro somos um ela precisa ser vivida na prática e quando ele fala aqui por exemplo do estrangeiro em 2007 e 2007 como eu falei para vocês na verdade nós estamos vivendo hoje um grande problema das pessoas que estão saindo dos seus países abandonando os seus lares em busca de proteção em busca de comida em busca de alimento em busca de uma melhor forma de viver saem por situações políticas do seu país por não concordar com o sistema de governo ou por ser perseguidos pelo governo e saem em busca as pessoas querem viver uma vida melhor e aí ele diz assim falando do estrangeiro porque ele vai dizer aqui alguma coisa bastante interessante de um artigo que foi publicado no Japão no jornal Yomiuri Shimbun de 14 de março de 2001 que diz assim há alguns dias li a carta de um leitor intitulada a sociedade japonesa trata com frieza os estrangeiros mas acho que um pouco de culpa cabe também a eles até hoje aluguei quarto a mais de 50 moças estrangeiras e quase todas causaram problemas apesar de eu enfatizar a regra de tirar os calçados antes de entrar no quarto como é de costume no Japão algumas inquilinas entravam com botas e danificavam o tatame havia também moças que arbitrariamente traziam alguém para morar no quarto depois delas houve uma inquilina que além de levar o meu guarda-chuva sem pedir permissão acabou perdendo e quando reclamei retrucou em tom irritado ora basta eu lhe comprar outro não é assim eu procuro explicar às estrangeiras os hábitos e costumes do Japão mas a maioria fala dos costumes do próprio país e não quer seguir as nossas regras não é compreensível que o dono de um imóvel exite em alugá-lo às pessoas que não ligam nem um pouco para os costumes de nosso país sei que existem também estrangeiros que vieram ao Japão com o sério intento de estudar gostaria que eles refletissem sobre a causa de muitos dos conterrâneos encontrarem dificuldades em alugar quartos existe o ditado em Roma faça como os romanos e quando eu leio essa frase aqui eu lembro de uma amiga aqui da Seitioneia do Brasil a diretora Zelle Teresinha Belancan lá do Rio Grande do Sul um abraço para a diretora Zelle e quando eu comecei a trabalhar na superintendência doutrinária da América Latina então a gente tem a responsabilidade de divulgar a Seitioneia para outros países de língua portuguesa e espanhola e aí a Zelle me disse isso ela disse nunca se esqueça em Roma faça como os romanos faça como os romanos em Roma comporte-se como romanos quem vem ao Japão deve se esforçar em conhecer os costumes deste país e não causar constrangimento aos outros do contrário os estrangeiros que vêm aqui continuarão enfrentando dificuldades em alugar um apartamento os casos citados nesta carta serve de lição também para nós japoneses quando formos a um país estrangeiro devemos ter o cuidado de não fazer coisas que embora sejam permitidas em nosso país causam constrangimento ou problemas em outros países no Japão ainda existem muitas pessoas que fumam enquanto caminho mas em vários países isso é proibido o hábito de sorver o caldo fazendo ruído comum no Japão é detestado no Oriente eles vão tomar e vai que é uma delícia mas é aí ele diz que no Oriente no Ocidente as pessoas não estão acostumadas com isso em alguns comerciais de TV japonesa aparece a cena em que o personagem come com voracias sem mastigar a comida não se deve fazer isso em nenhum país pois é uma grande falta de educação aí ele está comentando isso aqui eu quero dividir isso com vocês para a gente comentar um pouquinho melhor sobre isso na Índia a regra para comer o arroz com o carril é pegá-lo com os dedos da mão direita ou seja sem usar o talher como se pode perceber cada país tem hábitos diferentes bem peculiares e é bom ter conhecimento acerca disso porém embora os hábitos e costumes dos povos sejam diferentes os atos de bondade são apreciados em qualquer lugar do mundo e as pessoas que os praticam são amadas por todos mas para sermos capazes de praticar bons atos em outros países precisamos desde cedo aprender a praticá-lo em nosso próprio país aí ele vai citar mais uma cartinha aqui que eu vou ler que diz assim dias atrás como fazia tempo bom resolvi ir ao dentista eu estava com uma ligeira dor nos joelhos mas resolvi sair de bicicleta ia pedalando devagar quando avistei diante um grupo de adolescentes provavelmente alunos do ensino médio voltando para casa após as atividades extracurriculares quando toquei a campainha da bicicleta eles olharam para trás disseram bom dia senhora e abriram o caminho assim que passei por eles percebi que estava num trecho de aclive bastante acentuado e era difícil seguir pedalando eu ia descer da bicicleta quando de repente senti facilidade em pedalar virei-me e vi um dos adolescentes empurrando-me à bicicleta agradeci-lhe sinceramente a gentileza hoje em dia existem muitos jovens que são criticados pela má conduta mas aqueles estudantes eram educados e gentis e me causaram ótima impressão mesmo os pequenos gestos de gentileza proporcionam grande alegria às pessoas aí o professor ele vai continuar dizendo que os jovens mencionados no relato acima transcrito tinham uma conduta admirável mas não se pode negar que existem também jovens de péssima conduta li no jornal um outro jornal que ele cita aqui é um caso que havia chovido e as ruas próximas ao templo da Zhaifu Tenan que fica na província de Fukuoka ainda estavam molhadas reparei numa turma de adolescentes participantes de uma excursão escolar caminhando logo adiante todos estavam com o uniforme da escola mas o jeito de vestir era muito desleixado deixavam a camisa aparecer por baixo da barra da jaqueta azul marinho e mantinham afrouxada a cintura da calça de tal modo que a peça parecia arriar a qualquer momento alguns puxavam para baixo a calça cuja barra arrastando-se pelo chão estava suja e puída será que eles andam dentro da própria casa com aquela roupa imunda? sei que o senso estético muda de geração para a geração e não me surpreendo com a maioria das excentricidades do visual dos jovens mas o visual desleixado daqueles estudantes me causou espanto e decepção isso aqui é uma carta de uma senhora que mandou lá para o jornal daí ela diz assim o uniforme não caiu do céu pode-se dizer que nele está contida a energia vital de muitas pessoas que trabalharam nos vários estágios da sua conficção então deve-se considerar também o fato de que o dinheiro com que o uniforme foi pago é fruto de ar do trabalho dos pais se aqueles estudantes estivessem conscientes de que depende dos pais para estudar e evoluir não poderiam estragar daquele jeito o uniforme escolar observando a conduta daqueles jovens pensei não quero que meus filhos ajam desse modo nesse momento uma senhora idosa que estava logo atrás de mim disse como serão os pais desses garotos? é função dos pais ensinar aos filhos desde cedo a razão fundamental pelo qual é preciso valorizar a vida dos objetos bom, aqui são comentários não é do professor State ele está compartilhando com a gente mas o que a gente quer compartilhar nesse momento por exemplo com relação aos estrangeiros e existem vários países que estão vivendo nessa situação com os estrangeiros pessoas que saem de Centro-América e querem viver nos Estados Unidos pessoas que estão saindo de países fronteriços e querem viver por exemplo aqui no Brasil vem pessoas da Venezuela vem pessoas da Argentina do Paraguai do Uruguai enfim mas da Colômbia do Peru que são todas as fronteiras da Bolívia aqui no Brasil existem vários bolivianos e uma das coisas que é bastante interessante é o fato de que quando você vai para alguns países e vai se comportar como romanos é claro que você precisa conhecer a cultura do local a maneira das pessoas se comunicarem o que elas gostam de comer qual é o regime político que vive ali para você somente conhecer na hora de alguém te perguntar alguma coisa você vai dividir a opinião etc e tal mas o que tem acontecido muitas vezes é o fato de que esse ser o tal do estrangeiro que ele vai viver em outro país então geralmente quando começam a ocorrer problemas em determinados locais e isso é interessante que a gente começa a ver nos vários jornais eu fico vendo às vezes jornais em língua espanhola e vejo lá o que está acontecendo por exemplo com os nossos amigos da Venezuela que vão viver por exemplo no Peru e aí ocorrem situações e aí saem lá no periódico no jornal que há os venezuelanos que estão roubando os venezuelanos que estão fazendo isso mas nem sempre são quando você começa vai lá descobrir você vê que não é o estrangeiro é um próprio nacional é uma pessoa do país que fez e claro que existem vários problemas não estou falando da situação do país em si aqui no Brasil existem outro dia eu estava vendo uma reportagem que até me surpreendi que os venezuelanos da fronteira eles são recebidos eles já vêm documentados para o Brasil etc e tal então e algo que acontece justamente porque pelo fato de não conhecer a 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 não conhecer a cultura do país às vezes você vai trazer né claro as características do seu povo e essas características do seu povo é a sua cultura o seu modo de viver a a a cultura do seu povoado a cultura da 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 terra da sua gente aquilo que a sua sua gente vive está no nosso DNA espiritual da pessoa porque está na alma a gente vai para qualquer lugar quando eu viajo outro dia que eu viajei para para Angola por exemplo outro dia não faz tempo antes da pandemia aí eu saí e fui conhecer a embaixada da Angola na 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 a embaixada do Brasil na Angola né então a primeira coisa que me emocionou ao ao ver a embaixada foi a bandeira do Brasil né aí outro dia eu vi também alguém comentando que a bandeira do Brasil um brasileiro comentando é uma das mais feias do mundo ele acha né então eu olhei eu respeito a opinião dele mas eu discordo totalmente né eu a bandeira do Brasil do meu país ela está dentro do meu coração ela está dentro do meu coração o meu coração é verde amarelo azul anil e branco né por quê porque eu sou brasileiro dentro de mim existe um respeito é grandioso a pátria que me deu oportunidade de vir aqui para viver e manifestar a vida de Deus que existe dentro de mim nessa experiência neste momento nesta vida como brasileiro isso independe de situações políticas de A, B ou C não tem nada a ver com política mas tem a ver com a brasileira o espírito de brasileiro que existe dentro de mim que eu levo para qualquer lugar aonde quer que eu vá aonde quer que eu esteja eu sinto vibrar dentro de mim esse sentimento de profunda gratidão a minha pátria e esse sentimento de gratidão a pátria ele é um conceito espiritual para nós da Seitione porque está na revelação divina da grande harmonia reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra agradece a pátria em primeiro lugar agradece a pátria agradece a teu pai agradece a tua mãe agradece a pátria o que é a pátria? a pátria ela é na verdade formada pelas famílias pelo conceito familiar então existe um núcleo uma célula chamada família e que é a célula mater da sociedade segundo também a verdade da vida de autoria do sagrado mestre Massaharu Taniguchi que a família é a célula mater da sociedade o lar é a célula mater da sociedade e esse lar hoje por mais diferenciado que ele seja ele está hoje sendo representado para aqueles que são brasileiros e para aqueles que vivem no Brasil como a pátria que os recebeu tanto para nós brasileiros a pátria que nós escolhemos por vibrações espirituais idênticas não é verdade? e para aqueles que escolheram viver no Brasil por N situações eles estão vivendo os estrangeiros que vivem aqui no Brasil seguramente eles jamais vão poder perder a gratidão a pátria onde eles nasceram e onde estão enraizadas as famílias de seus antepassados mas eles também devem expressar o seu sentimento de gratidão a pátria que os acolheu e que está dando oportunidade de trabalho isso em qualquer lugar que ele esteja nos Estados Unidos no Japão na Bolívia no Peru na Venezuela aqui no Brasil aonde quer que você esteja na Inglaterra se você é um estrangeiro você não pode perder jamais a gratidão e o amor a sua pátria mas também agradecer a pátria que recebeu você para te dar a oportunidade de um aprendizado maravilhoso em Roma viva como romanos você vai aprender a cultura do povo você vai algo maravilhoso você vai poder estar dividindo quanto conhecimento a gente a gente adquire quando você começa a visitar o país que você começa a conhecer a cultura local quando você vai ao Peru e vai comer um ceviche quando você vai para Venezuela e vai comer uma arepa e tudo isso faz parte da cultura do povo ou quando eles vêm aqui para o Brasil e eles falam olha eu fui comer uma feijoada ou fui comer é um acarajé tudo isso na verdade faz parte da cultura e a cultura é a educação do povo e a educação preconizada pela filosofia de vida da Cetionet é aquela que extrai a potencialidade como nós falamos no início do texto essa potencialidade infinita que existe dentro da gente através da expansão da consciência de que eu não vivo só pela minha própria força então nesse mês por exemplo de novembro nós comemoramos a proclamação da república e quatro dias depois o dia da bandeira e a bandeira ela foi feita justamente depois da proclamação da república porque foi o momento que nós deixamos de ser império para viver a república e aí veio a bandeira e as bandeiras segundo a história desde sempre elas eram era algo como se de domínio o domínio a bandeira com brasão da família a bandeira que estava no navio fincou a bandeira não sei o que alguém que foi para a lua e fincou a bandeira na lua dizendo que ah isso aqui entre aspas é meu mas hoje a bandeira ela é símbolo da nação ela é o símbolo da cultura do povo e por isso então que nós comemoramos a proclamação da república e que começamos a viver este regime republicano e aí depois então comemoramos o dia da bandeira mas isso tudo na verdade faz parte daquela frase em Roma viva como romanos ou seja em todos os países do mundo eles tem essa cultura de ter lá as bandeiras hasteadas nos órgãos públicos em prédios importantes em lugares importantes etc e tal sempre tem uma regra na hora que coloca a bandeira na hora que tira a bandeira enfim tudo isso faz parte na verdade de um conceito que nós queremos falar aqui com vocês que muitas vezes para uma pessoa que vive fora do seu país e às vezes a situação se torna muito difícil é justamente porque ela começa a incorporar na sua vida diária somente os hábitos desse país novo que ela está vivendo esquecendo-se de agradecer a origem da sua vida que a origem são seus antepassados seus pais a pátria que te acolheu a pátria que acolheu a sua família então quando você começa a ter esse sentimento profundo de gratidão esse sentimento de gratidão a sua origem a sua pátria faz com que você comece a agradecer também a pátria que te acolheu aí quando você começa a agradecer a pátria que te acolheu como um estrangeiro que veio de longe e começa a agradecer essa pátria naturalmente ele diz que naturalmente as coisas começam a ocorrer de uma maneira excepcional maravilhosa até quero compartilhar com vocês aqui eu tenho uma amiga lá em Nova York que ela a primeira vez que eu fui para Nova York ela estava dizendo que ela não tinha o green card ela já estava lá há muitos anos e ela me disse olha eu já agradeço muito né ao governo americano por me aceitar aqui etc mas eu fico preocupado porque eu quero ter o meu green card eu tenho toda minha vida uma história de vida aqui e o que você acha que eu tenho que fazer na Seite Onoe para ter esse green card aí eu disse olha você faz a meditação faço leio a sua sagrada leio então você está agradecendo a pátria que te acolheu sim então agora você precisa agradecer somente a pátria origem que é o Brasil quando você agradecer ao Brasil é seguro que vai sair o seu green card e não é que deu certo eu fiquei assim assustado porque daí nós participamos de um seminário lá terminou o seminário naquela semana que eu voltei embora ela já tinha feito a entrevista e saiu o green card dela compreende? então quando nós expandimos o amor quando nós não temos como ele diz ali você olha para uma pessoa ela não está bem vestida ou ela tem a cor da pele diferente da sua isso aí é perigoso porque é amarelo é vermelho é negro não sei não então esse tipo de atitude ele faz com que em sua vida diária também as turbulências começam a ocorrer porque você não está reverenciando a suprema vida de Deus que existe por detrás de qualquer aparência manifestada através desta própria minha aparência existe Deus através da aparência de uma pessoa de nacionalidade diferente também existe Deus Deus também existe através de uma pessoa de cor diferente e isso para nós religiosos não é nenhuma dificuldade de entender que nós somos espíritos essencialmente espíritos então quando o amor começa a ter essa projeção esse amor vai fazendo uma progressão de saindo do estado do pequeno eu para do grande eu ele se transforma então em algo espetacular aí você começa a valorizar aquilo que a pátria tem de melhor aquilo que a pátria tem de melhor e o que nós temos de melhor? nós temos várias coisas maravilhosas agora cuidar dessas coisas maravilhosas não depende somente de órgãos governamentais ou de ONGs depende da nossa atitude mental do nosso do nosso modo de viver o modo de viver no cotidiano que faz com que a gente possa cuidar daquilo que a gente realmente ama ok? e o que nós estamos querendo dizer aqui para todos os senhores que estão nos acompanhando nesse dia maravilhoso é que existe um sentimento de unidade através da diversidade o amor ele era um amor egocêntrico quando era um bebezinho aí ele começou a se ampliar quando eu comecei a fazer amigos começou a ampliar quando eu reconheci a profundidade do amor de meus pais começou a ampliar quando esse amor aos meus pais se progrediu houve uma progressão vertical quando eu reconheci que os meus pais também vieram dos meus antepassados aí então eu comecei a agradecer aos meus antepassados reconheci que os meus antepassados infinitamente vieram de Deus e para que tudo isso fosse possível essa diversidade do amor que se manifestou na minha vida escolheu um lugar para se projetar e esse lugar para se projetar chama-se pátria e essa pátria ela tem os símbolos os símbolos da pátria como bandeira como dias nacionais de independência como dia da república como dia enfim etc e tal mas o que é importante na verdade amigos é fazer com que o nosso amor à pátria o nosso amor à pátria ele venha a ser na verdade a extensão da grande vida de Deus do amor de Deus que transcende a manifestação fenomênica ele não está esse amor que nós estamos falando aqui de amor à pátria ele não está vinculado a sistemas políticos ok porque o sistema político em uma nação democrática ele tende a mudar pode ficar talvez 10 anos 20 anos 16 anos mas a tendência se a gente vai fazendo as eleições democráticas a tendência é mudar porque é fenomênio que muda não é verdade mas o que não muda são os valores espirituais da pátria e os valores espirituais da pátria elas são tem símbolos tudo que manifesta nessa vida fenomênica tem símbolos então manifesta em forma da bandeira maravilhosa do Brasil linda que está escrito lá ordem e progresso no sentido de na verdade de ordenar as coisas começar a ordenar as coisas no no microcosmos chamado dentro da minha casa para no macrocosmo chamado comunidade onde eu vivo cidade onde eu vivo estado onde eu vivo país onde eu vivo através de ações através de ações de amor e respeito é nesse sentido que a gente está querendo deixar bastante claro aqui por favor para que todos compreendam que nós temos a nossa responsabilidade a parte da nossa responsabilidade de como cidadão viver um cidadão ético um cidadão que pensa assim nos mais vulneráveis um cidadão que pensa assim de que maneira através das minhas atitudes eu posso estar colaborando para a expansão do 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 meu país para a expansão e para a felicidade da minha família ok aí ele diz assim página 241 aí ele continuando falando da das roupas aqui o professor Seite vai comentar o visual que consiste de roupas penteado etc é uma espécie de palavra comum a todos os países em qualquer país a personalidade o caráter das pessoas tendem a ser julgados pela maneira como elas se vestem no mundo todo é comum alguns estabelecimentos barrarem a entrada de pessoas que aparecem com roupas de aspecto muito desagradável ou totalmente inadequadas ao lugar e à ocasião é óbvio que não se deve comparecer a um funeral ou uma cerimônia solene vestido de maneira desleixada como os estudantes citados no tópico anterior pecam por negligência os pais e os professores que não ensinam sobre a importância de se apresentar de forma adequada porque existe uma adequação pessoa hora e lugar é evidente que o amor e o respeito à pátria e aos outros países também se revelam nas atitudes no modo como que a pessoa se apresenta estando num país estrangeiro naturalmente devemos mostrar respeito a bandeira ao símbolo deste país quanto ao sentimento em relação ao próprio país algumas pessoas questionam por que devo amar a pátria isto equivale a questionar por que devo amar meu país quem cuida da criança desde que ela nasce são os pais são eles que as criam ensinando-lhes muitas coisas e não a humanidade como um todo será que alguém diria eu amo a humanidade portanto não preciso amar particularmente os meus pais seria igualmente absurdo dizer eu amo o mundo todo portanto não preciso amar particularmente a minha pátria seria também uma insensatez pensar de modo inverso como concentro o amor em meu país não posso amar a humanidade como dedico o amor a minha pátria não consigo amar a outros países ou basta amar as pessoas não preciso amar os animais etc o amor não admite tais ideias restritivas pois é um sentimento cuja amplitude e profundidade pode abranger tudo podemos dizer que o amor verdadeiro é infinito transcende as dimensões o que possibilita compreender isso é a sabedoria verdadeira concedida a todo ser humano desde o princípio na condição de filho de Deus é a alegria de ser é a alegria do ser humano e a alegria do ser humano consiste em manifestar o amor então aí depois o professor ele vai terminar nós vamos terminar ele vai citar novamente um jornal de um leitor que diz assim na página 242 voltei ao Japão há poucos dias e toda vez que volto do exterior ajoelho e beijo o chão da minha pátria antigamente quando o avião aterrissava na pista de pouso do aeroporto os passageiros desciam pela escada encostada à porta pois por isso eu podia ajoelhar e beijar o chão assim que descia mas hoje em dia os aviões pousam junto ao terminal e os passageiros já entram diretamente no prédio sem pisar no chão do aeroporto e por isso ficou difícil realizar o meu ritual assim que retorno para o país apesar disso tenho mantido esse hábito viajo bastante decorrido três ou quatro dias longe do Japão sempre fico com muita saudade da minha pátria e ao retornar depois de algumas semanas ou alguns meses sinto que amo realmente o meu país não é bom amar cegamente alguém ou algo amar de verdade não é amar cegamente não existe ninguém que seja perfeito ou seja que não tenha nenhum defeito por isso se o amor é verdadeiro a pessoa ama o outro mesmo sabendo dos seus defeitos e justamente por amá-lo deseja que ele melhore e às vezes acha necessário tomar uma atitude severa algumas pessoas dizem algumas pessoas dizendo amar alguém fecha os olhos para seus defeitos e seus erros mantendo sempre a atitude branda e transigente essa não é a manifestação do amor verdadeiro nos dias atuais está ficando difícil acalentar um amor espantâneo pela pátria no caso do Japão talvez isso tenha a ver com algumas particularidades históricas outra causa pode ser o fato de que hoje em dia há um grande clamor a respeito da importância dos valores que transcende as fronteiras entre os países tais como as questões ambientais e os direitos humanos todos os países mesmo os de alto nível econômico tem defeitos é importante amar a pátria sentindo orgulho de suas qualidades mas também é necessário que ao se evidenciar os defeitos seja tomada uma atitude severa para corrigi-los e conduzir o país ao maior desenvolvimento creio que nisso consiste o verdadeiro amor à pátria o fato de eu fazer questão de beijar o chão do meu país assim que retorno do exterior talvez signifique manter um ritual solene para reafirmar a mim mesmo o pensamento de que o amor verdadeiro exige às vezes uma atitude severa justamente por amar a pátria devemos ser leais e ao mesmo tempo severos com ela não será essa a postura mental que torna mais firme o patriotismo aí então com essas palavras o professor termina ali o relato dessa pessoa que tem esse ritual de beijar o chão quando chegava de volta ao Japão mas o que nós estamos querendo dizer é que o mais importante o mais importante sempre em qualquer situação que o amor ele é aquilo que transcende todas as situações o amor é aquele sentimento de unidade e ao mesmo tempo de expansão que ao ver que o objeto amado tem algo que precisa melhorar eu preciso buscar então em Deus a sabedoria necessária para ter ideias necessárias para melhorar a minha conduta para melhorar a conduta dos que estão ao meu redor para assim progressivamente também melhorar assim todos os aspectos da pátria por isso que o sagrado mestre diz que é importante agradecer aos dons divinos da pátria aos dons divinos daquele lugar que te acolheu para estar aqui expressando a vida de Deus no nosso cotidiano na missão que nós recebemos de Deus aqui na face da terra ok então muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos neste dia sejam muito felizes amem amem profundamente aos seus familiares aos seus antepassados a Deus principalmente e que esse amor se torne a a força propulsora para que você é é rompendo a relação da mente pequena que nós começamos a falar no início da pequena mente da mente fenomênica rompendo a mente fenomênica possa expandir o seu amor gigante pela pátria que recebeu você para expressar a vida de Deus nesse momento seja o Brasil seja a pátria sua de origem que você de você que está nos assistindo aqui agora o importante é sempre expressar esse amor respeitando amando com certeza vamos fazer deste mundo um lugar maravilhoso de viver muitíssimo obrigado a todos pela atenção e até uma outra oportunidade muito obrigado alegre-se o caminho a sua frente é sua luz você é o nosso convidado para viver uma experiência transformadora é o seminário da luz 2021 edição histórica ao vivo via internet que ocorre no dia 21 de novembro direto de São Paulo para todo o Brasil excepcionalmente este ano o evento que é realizado em separado quando presencial nas regionais de todo o Brasil desta vez será vivenciado em um único dia por isso contará com a participação de milhares de pessoas simultaneamente numa agradável tarde e noite de domingo com apenas um convite você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa como dominar o destino usando as leis da mente como tornar o lar mais harmonioso e como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas o time de orientadores todos preletores da sede internacional certamente fará calar fundo na sua alma o ensinamento que extrairá a natureza divina do interior de cada participante preletor Heitor Miyazaki preletor Marcos Rogério Silvestre Vaspinto e preletora Daniela Cristina Seguese e mais a tradicional meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte a sul do país uma grande corrente de luz para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus 21 de novembro a partir das 14 horas e 30 minutos Seminário da Luz 2021 Alegre-se o caminho a sua frente é só luz Clique no QR Code e se inscreva ou faça contato por e-mail telefone ou pelo nosso website que você vê na sua tela Muito obrigado e se inscreva